Eu nem me formei ainda e já passei na UAB. Eu nem me formei ainda e já passei na UAB. Eu passei. Eu estou no 9º semestre e já passei na UAB. A gente comemora muito a minha vitória. Eu passei na UAB. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Faculdade de Processos é a melhor faculdade de Direito do Distrito Federal. Eu passei na UAB. Eu passei na UAB. Todo direito que eu sei, eu aprendi aqui. O melhor corpo docente do Brasil, não só de Brasília, mas do Brasil da Faculdade de Processos. Processos, de fato, a melhor de Direito.